Ai ai, ao vivo aqui, e teve gente que ativou a live, a gente entrou um minuto antes, tá aqui ó, chegamos, chegamos cedo, eu e o Vini por ser bom, a gente vai ficar do ladinho aqui ó, ai ai, ai ai, vai ter que segurar no ombro, os dois com barba aqui ó, os dois o mesmo cacuete, e a gente vai fazer essa live aqui, e a gente vai falar né, mediante essa situação que o país está enfrentando, a gente vai falar sobre esse negócio de colocar os funcionários para trabalhar home office, afinal de contas né, como que a gente faz para colocar esses funcionários para trabalhar home office, então a gente vai falar sobre isso, né, como fazer para trabalhar home office, e a gente tem aqui diferentes pontos de cultura, cultura de quem trabalha home office, o jeito de trabalhar home office, é muito diferente, a gente tem até o podcast que fizer o Vini e o Evandro Mazzucchi, lá no nosso Spotify, a gente tem o podcast que a gente fala sobre isso, mas é diferente trabalhar home office e trabalhar presencial, e para quem obrigatoriamente, né, optou por fazer isso, a gente vai bater um papo, uma conversa sobre, né, quais são os pontos cegos, a gente vai responder aqui perguntas e respostas, então se vocês tiverem perguntas né, tem o iconezinho da pergunta aqui, vai colocando as perguntas conforme a gente for discutindo e a gente for debatendo, a gente vai respondendo as perguntas, então a gente vai começar aqui, como vai funcionar, né, vou pedir antes da gente começar, faz assim ó, primeiro manda um monte de coraçãozinho aqui para a gente ficar feliz com os coraçãozinho, isso, depois você vai pegar aqui, tem um aviãozinho, cata no aviãozinho, clica no aviãozinho, manda para o teu amigo que é empresário, dono de empresa, para que, convida ele para assistir aqui com a gente, aí você tem um negócio ali de perguntas, então você vai colocando as perguntas né, qualquer pergunta que você fizer, as perguntas vão estar liberadas aqui, vão aparecer, a gente vai responder as perguntas, as perguntas estão ativadas, a gente vai responder perguntas, então coloca as perguntas e aí a gente vai estar respondendo, primeiro a gente vai fazer uma introdução aqui, quem que é o Vini, por ser bom, para quem me conhece, não conhece, eu acho que é mais fácil você conhecer o Vini do que me conhecer, mas para quem me conhece, não conhece o Vini, por ser bom, o Vini, por ser bom ele é fundador do Q48, isso aí, do Q48, na verdade, hoje, agora que horas aqui? Agora é 7 e 2, começamos antecipado, então, você podia estar no bar, podia estar fazendo qualquer outra coisa, se bem que agora com o coronavírus tem muita gente que está em casa, então, não tem no bar mais, então estamos aqui, vamos falar sobre essa questão do home office, e para quem não me conhece, sou o Vini, por ser bom, pode depois buscar mais informações no Instagram, arroba queima de 48 horas, e eu estou no mercado digital desde o final de 2013, e sempre trabalhei na questão, sempre trabalhei dentro de uma cultura home office, então, hoje a gente é em torno de 15 pessoas, e sempre home office, então a gente não tem local físico, é sobre isso que a gente vai estar falando, e eu acho que o momento ele é mais do que propício, para falar sobre isso, então vamos trocar uma ideia. Muitas empresas, até com incentivo do governo, muitas empresas acabaram que o governo pegou e falou, olha, vamos trabalhar aí, colocar os funcionários para trabalhar de casa, então tem algumas adaptações, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz nas minhas empresas, então, em duas empresas das três empresas que eu tenho, na verdade são quatro, mas uma é filha da outra, então a gente colocou parte dos funcionários home office, não colocou todos, no EAG, todo mundo tem a opção de trabalhar home office, é uma empresa que permite todo mundo fazer isso, hoje teve gente home office, eu trabalhei home office hoje metade do dia, e presencial na outra metade, amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro home office, e os nossos funcionários vão trabalhar, eu acho que 100% home office amanhã, e aí a fala como a gente se adapta para fazer essa cultura, então deixa eu só dar aqui alguns highlights, não manda a minha empresa, porque quando você fala assim, coloca um funcionário home office, não é só colocar home office, então na nossa empresa a gente tem que fazer alguns critérios, porque muitos funcionários tem notebook, alguns não tem notebook, porque a gente trabalha com desktop, e aí quem pode, dá para levar o desktop, não dá para levar o desktop, quem trabalha em casa, quem trabalha na empresa, então a gente adotou aqui algumas coisas de ordem prática, depois a gente vai falar as outras coisas, mas por exemplo, em termos de critério, todo mundo que tem filho, todo mundo que tem filho, a gente pegou e colocou para trabalhar home office, por quê? Porque a escola não tem aula, as mulheres, os homens que tem filho, tem que cuidar do filho, trabalham home office, então todo mundo que já tinha notebook, também a gente colocou, quem não tinha notebook, a gente fez uma logística para levar o desktop, tirar o desktop, colocar o desktop na casa, aí a gente utilizou alguns softwares, a gente tem um software lá da Microsoft Team, alguma coisa, para as pessoas se adaptarem, fizemos algumas mudanças de ordem prática para eles terem condições de trabalhar de casa, a gente checou se as pessoas tinham internet para trabalhar de casa, se não tinha internet, e aí a gente estabeleceu metas que cada um tem que fazer e rotinas, eu gosto de falar que a rotina te liberta, então a gente estabeleceu as rotinas de cada pessoa e tinha coisas que não tem jeito, que tem que ser feito no escritório, porque manuseia papel, é entrega, é motoboy, é coisas físicas, aí a pessoa tem que trabalhar física, enquanto der para a gente levar nesse modelo, a gente vai levar. O foco hoje aqui, a gente vai fazer outras lives para falar outras coisas, principalmente problemas de caixa que isso pode gerar, problemas estratégicos, problemas de ordem estratégica, mas aqui a gente vai falar a diferença, uma cultura home office, o que você faz para garantir o resultado do teu colaborador? E como o Vini tem, desde quando ele começou, desde 2013, trabalhando home office, ele vai passar tudo, o conhecimento dele para que vocês possam dividir, e a gente vai estar respondendo perguntas. Gisele Helder está aqui, oi Gi, eu e o Vini aqui, a Gi é do Platinum também, amigona nossa. A Gi está marcando presença. Ela falou que passou tudo para a home office lá, depois a gente chama a Gi para participar aqui com a gente, de repente, se ela estiver aqui mais tarde, a gente põe ela na live junto com a gente para falar um pouquinho também. Então Gi, vai escutando a gente aí, anotando, e depois você colabora com a gente aqui, tá? Bom, Vini, quais são os pontos de atenção para quem trabalha home office? Quando você começou? O Vini, para quem não sabe, ele é cliente do EAG, uma das coisas que logo ele aprendeu, logo de cara, quando ele chegou no EAG, é um pouquinho do pragmatismo, de meta, meta individual, ter o RCF, a gente chama de RCF o Job Description, na linguagem corporativa, descritivo de carga, um descritivo de carga tem que ter meta, tem que ter quais são as atividades, o plano de ação, quais as rotinas de cada pessoa, as reuniões um a um, o alinhamento de expectativa, as cobranças, tudo isso o Vini tem muita clareza e ele vai dividir. Eu vou parar de falar um pouco porque eu falo para cacete. Vini, explica aí, vai, desde quando você começou no EAG, como você estabeleceu. Na verdade, um dos divisores de águas aí foi o EAG e uma das questões que mais, que bateu bastante de frente foi a questão da cultura empresarial. A gente falava aquela questão de missão, visão e valores, aquele quadrinho na parede que é bonito, mas eu não sabia da importância disso no dia a dia, então esse foi um dos divisores bem, antes de depois, eu falo para o Marcelo, eu fiz em 2015 o EAG, cara, 2015, cara, começou em 2015 o EAG, faz 5 anos que eu fiz o EAG e foi um divisor de águas, eu sempre falo isso para ele. E aí até trazendo agora um pouco de prática aqui para o pessoal, eu acho que isso é um pouco mais prático, vocês querem saber o que é uma empresa que atua, que opera no home office, quais são os pontos de atenção? Eu até estava anotando aqui no meu bloco de notas, agora rapidinho aqui, são três coisas, existem mais, mas como é uma live aqui que eu acho que vai durar no máximo uma hora, então eu vou falar de três coisas que são muito, que na verdade, o tripé, o tripé é super importante para quem trabalha no home office. A primeira coisa, a primeira perna do tripé é cultura e eu vou falar duas coisas sobre isso, o segundo tripé são processos e o terceiro é indicador e meta. Então, são três coisas que agora a gente tem que dar uma desengravidada para você entender. Quer comentar? É, vamos lá. Então, eu queria que vocês pegassem caneta e papel e anotassem, ele falou três pilares muito importantes, a cultura, os processos e indicadores e metas que faz parte da gestão. Para você fazer gestão, você tem que ter indicadores e metas, para você medir performance do colaborador, você tem que ter indicadores e metas. É lógico que tem uma estrutura organizacional por conta disso, não dá tempo de falar estrutura organizacional, vamos focar nos pilares aqui. Vini, manda aí. Cultura primeiro. Focar nos pilares aqui é importante para dar também, ter um pouco, ter mais didática para a pessoa entender. Então, desengravida a cultura. Vamos lá. Cultura, processo, indicador e meta. Tá aqui, ó. Tá aqui a cola, ó. Acabei de anotar isso aqui. Então, cultura. Cara, para o trabalho home office fluir, não adianta nada, só mandar os funcionários trabalhar em casa e você achar que vai funcionar. Se fosse assim, todo mundo seria empresário, todo mundo estaria feliz e não é assim que funciona. Então, antes de acontecer... Às vezes, dentro da empresa, você manda ele fazer e ele não faz. Se ele estiver em casa e não tiver uma cultura, aí ferrou, né? Porque eu acho que uma das grandes objeções de trabalhar home office é assim, cara, como é que eu vou saber que o meu funcionário está fazendo e tem que fazer? Como eu controlo as horas que ele trabalha? Como que eu controlo? Como que eu faço? Então, assim... Aliás, se você tiver alguma dúvida disso, coloca na pergunta, caixinha de pergunta aqui, para a gente depois responder todas as perguntas. Boa. Então, antes de mais nada, antes do filho nascer, né? Cultura. Então, cultura. E um dos valores, um dos princípios, vamos chamar de princípio que tem que ser trabalhado com muita intensidade é a questão do ownership. E para quem não sabe o que é ownership, digita no Google, né? Eu vou ir explicando rapidamente. Ownership é responsabilidade, autorresponsabilidade. O brasileiro, não brasileiro, né? O latino-americano, latino-americano, ele tem... A gente está na sala aqui, a Regina está preparando um negócio aqui, aí fez um barulho, aí vai estar tudo bem. Vocês estão escutando? Só coloca aqui para saber que está escutando, para saber que também não estão falando para as paredes aqui. Então, a ownership, o latino-americano, ele tem a cultura, ele tem isso na raiz dele, terceirizar tudo. Então, tudo é culpa do outro. Tudo é culpa do governo. Você consegue segurar e falar aqui? Eu vou fazer um negócio muito... Então, pegando aqui o pedestal, cultura. A questão da cultura, que eu estava falando, o latino-americano, ele tende a terceirizar, né? Ele terceiriza tudo. Então, ele não entregou resultado porque a culpa é do coleguinha. Ele não entregou resultado porque a culpa é do governo. Ele não entregou resultado porque a culpa é da Dilma. Ele não entregou resultado porque a culpa é que tem que pagar muito imposto. Ele não entregou resultado porque a culpa é do blogueiro. Enfim, sempre tem alguém que é culpado. Nunca é a pessoa, né? E aí tem um livro que eu vou recomendá-lo à leitura que se chama O Princípio de Oz. Anota aí, Princípio de Oz. Esse livro, ele fala muito sobre essa questão de ownership e autorresponsabilidade. E tem uma questão até mesmo religiosa por trás disso, que eu não vou entrar no detalhe, né? Seja você cristão, enfim. Seja qual for a sua religião, ele explica a questão como que isso vem lá da religião, essa questão da pessoa se vitimizar, né? Dela colocar o peso do sucesso ou do fracasso sempre nas costas de outra pessoa e nunca na dela. E aí, o que que acontece? Vocês estão me escutando aí? Só pra saber se estão escutando. Dá um joinha aí pra saber que tá escutando. Peraí que tem bastante comentário. Melhorou o som? Atentamente. Boa. Então tem uma frase que fala assim, ó, do Homer Simpson. A culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. Se você não trabalhar com alta, como assim, ó, com muita alta intensidade, o conceito de ownership, de autorresponsabilidade. E eu falo isso, não é você parar a empresa e dar uma palestra e aí você falar sobre isso e achar que todo mundo vai acatar, vai entender. Não. Você tem que trabalhar o ownership dia a dia, hora após hora, minuto após minuto. Como? Cara, aconteceu alguma coisa, um atendimento, sei lá, um cliente tá reclamando de determinada coisa e aí a pessoa que trabalha atendendo o cliente responde de determinada coisa. Tá fazendo? Ah, tu vai entrar aí? Ah, boa. Voltando aqui que o Marcelo mexeu aqui, me perdi, mas voltando. Ah, tá, voltando. Ownership se trabalha... Ai, desculpa aí, garacinho. Meu Deus. Agora vai? Vai, vai. Pronto, pronto, pronto. Ô, Marcelo, fala aí e vamos ver se não tem eco, velho. Ó, aqui não tem, pra mim tá bem. Quem estiver assistindo, vê aí se tem eco ou não, coloca pra gente. Acho que não, né? Acho que tá de boa aqui. Pra mim tá de boa aqui. Tá, então tá. Se ficar ruim, pessoal, deixa um comentário aqui, por favor, tá? Então, Walner... Sim, baixo, baita ideia. É, agora melhorou. Tá. Então, esse conceito tem que ser fortalecido no dia a dia, com exemplos práticos. Acontecer alguma coisa no atendimento ao cliente, na hora, você explica e traz o conceito de ownership pra dentro da cultura da empresa. E assim, é óbvio que aqui eu não vou conseguir explicar 150% como que funciona isso na prática, o conceito de ownership. Por isso que é muito importante você, primeiro, primeiro passo, se informar, segundo passo, se educar sobre isso, né? Pra aí sim, levar pros seus colaboradores. Então, aquela questão da cultura, ownership, busca informação sobre ownership, sobre autorresponsabilidade. Se você não trabalhar esse valor barra princípio, com muita intensidade no time, as coisas não vão funcionar. Pergunta como é que eu sei disso? Pergunta como é que eu sei. desengravidada. Então, quando ele fala o ownership, o ownership é um valor da empresa dele, é o podcast número 25. O ownership é um valor da empresa dele. E aí você precisa desengravidar o ownership através de exemplos, né? Boa. Dá um exemplo do que é o ownership e dá um exemplo do que não é ownership. E você tem que fazer com que, no dia a dia, os funcionários entendam isso e vivam isso, né? Então, por exemplo, Vini, dá um exemplo do que é o ownership. O que a pessoa faz com o que é o ownership? Esse é um exemplo de ownership na liderança, tá? Vamos supor que você é o líder de atendimento ao cliente. E aí você tem um liderado. E esse liderado, ele responde a uma solicitação do cliente, a um e-mail que o cliente mandou. Ele, por algum motivo, naquele dia, cara, ele não responde do jeito que tem que ser respondido o cliente. E aí, o líder, o líder, ele é o cara, ele é o cara da, que é responsável por aquele time barra por aquela pessoa. Se a gente for parar pra pensar, a culpa não é do, a culpa em primeira instância não é do líder. Por quê? O líder não controla a pessoa, não controla o sentimento, o que ela tá sentindo naquele dia, apesar da pessoa, de repente, ter sido treinada e ter sido alinhada. Pode acontecer. E aí, a culpa, teoricamente, a culpa não é do líder, a culpa é da pessoa que respondeu o e-mail. E aí, se eu vou, se eu que sou o CEO, vou falar com o líder de atendimento e pergunto, cara, como é que vocês respondem desse jeito? O líder chegar e virar pra mim e falar assim, cara, mas não é culpa minha, foi ele que respondeu. Cara, ele não tá assumindo a ownership do que ele tinha que estar assumindo. Então, tem a diferença entre culpa e ownership, ou culpa e responsabilidade. Muitas vezes, eu vou te dizer, na maioria das vezes até, pode ser, que você não seja o culpado por algo acontecer, mas você tem a ownership, você tem a responsabilidade de resolver e chamar aquilo pra você. Então, assim, uma postura de um cara que tem ownership, o que ele vai fazer? Eu vou chegar pra ele assim, meu, como é que o cara responde isso pro cliente? Ele vai chegar assim, fica tranquilo que eu vou resolver. No mínimo ele vai falar isso, no mínimo. E antes, obviamente, de eu perguntar isso aí, ele já vai vir com uma solução, já vai vir, ó, ele fez isso, mas a gente já resolveu, tá aqui, resolvido. Eu assumo a responsabilidade, aconteceu isso, isso, aquilo. Então, tem que ter esse tipo de postura. Inclusive, se você digitar no YouTube Extreme Ownership, você vai ver uma palestra de um Navy SEAL, que ele dá um exemplo, que ele fala assim, ele foi pra guerra no Irã lá, e aí, cara, o time dos Estados Unidos mesmo matou uma pessoa do time, do próprio time, porque a guerra tava, enfim, guerra é guerra, né? E aí, ele chegou pro governo americano e o governo americano, ele nem tava perto de onde foi que a pessoa foi alvejada e tal, mas o fato é que uma pessoa do mesmo time matou a outra. E aí, o governo americano perguntou, tá aí, quem que é o responsável? E aí, ele, como era o comandante, o líder, ele bateu no peito e disse, cara, eu sou o responsável. E aí, ele fala, e ele explica com intensidade, aí, claro, numa situação de extrema, um exemplo extremo, que é a guerra, né? Imagina você na guerra chegar e dizer, cara, eu fui responsável pelo meu time ter matado, por essa pessoa ter matado outra, sendo que você nem tava perto. Então, você bater no peito e assumir a responsabilidade, por isso que ele tem até um livro que se chama Extreme Ownership. Então, Ownership, Extreme Ownership é isso, cara, você não controla a pessoa que tá trabalhando, que é a sua liderada, mas você tem a responsabilidade sobre o que ela tá fazendo. Então, esse é um exemplo prático de como isso acontece. Olha só, Vini, deixa eu te interromper um pouquinho. Então, o que que acontece? Você conscientizar as pessoas, primeiro, você tem que ensinar pras pessoas o que que é Ownership, você pode colocar um vídeo, pode colocar alguma coisa que traga o conceito do Ownership, aí você apresenta isso pra tua equipe e você vai chegar pra sua equipe e vai falar, nesse momento, é a hora que a gente vai separar os homens dos meninos, né? É a hora que a gente vai provar quem é quem no time. Uma das coisas que a gente vai considerar bastante é se você tem um Ownership, se você consegue entregar aquilo, se você consegue assumir responsabilidade. Se tiver um problema com o cliente, o problema é teu também. Se tiver um problema com alguma entrega, o problema é teu também. Dentro do teu trabalho, você é responsável por entregar aquilo. Então, você precisa fazer esse alinhamento e explicar pro teu colaborador o que é isso. Nunca vá do princípio de que isto é óbvio, possível. Ele deve saber. Não. Você tem que ser o mais claro possível, mais claro possível, pra que ele entenda o que que é isso e ele possa ter clareza que é isso que você se espera dele. Ô, Vini, aí, por exemplo, dentro da cultura, né? Olha, só deixa eu até abrir mais um parênteses pra finalizar. E o mais importante de tudo isso é você dar o exemplo nisso. Então, como eu tenho isso na cultura, cara, eu sempre quando eu vou... Se eu... Às vezes vem aquele diabinho e fala, cara, mas olha só o que o cara tá fazendo. Aí eu penso, não, eu tô reclamando, cara, eu tô me vitimizando, eu não posso. Eu tenho que entender o problema e chegar pro pessoal e falar assim, ó, aconteceu... Às vezes é um trabalho terceirizado, que tu terceiriza um trabalho. Exemplo, contratou um programador, o programador fez isso e isso é assado, aí tu tem que virar pro seu time e falar, cara, a culpa é dele. Cara, ele fez isso, mas eu já tô resolvendo. Fiquem tranquilos. Então, é sempre essa postura, tu mostrando no dia a dia... Por isso que eu falo, é no dia a dia, não é uma palestrinha que vai fazer com que o seu funcionário tenha e desenvolva isso. É, cara, é no dia a dia tu transparecendo isso, é tu chamando a responsabilidade e dizendo, cara, eu contratei esse cara, não foi uma boa contatação, mas eu vou resolver, eu tô resolvendo. Então, assim, é assumir a ownership do negócio. Legal. Aí, por exemplo, isso é um traço da cultura, ownership. O que mais no que 48 é cultura que faz com que as pessoas consigam trabalhar home office e entregar resultado? Depois eu quero entender um pouquinho da rotina, dos processos. Cultura, primeiro, ownership. O segundo ponto, né, pra depois ir pros próximos, é a transparência. Cara, transparência é que nem um relacionamento, um relacionamento entre homem e mulher. Quanto mais transparente for o relacionamento, melhor as pessoas se entendem, né? Melhor as pessoas... Mais fácil é a convivência, né? Quando você fica escondendo alguma informação, quando você fica de joguinho, cara, as pessoas cheiram isso e uma hora cai por terra. Então, transparência, cara, é transparência. Ó, essa pessoa trabalha buscando esse resultado, essa aqui trabalha buscando esse resultado, essa é a meta. Quanto mais transparente você for, mais confiança o seu time deposita em você e mais tranquilo você fica com o micro-gerenciamento, né? Então, inclusive, esse conceito de transparência, o rei Dálio, no livro Princípios, é transparência radical, ele chama, que você tem que ser radicalmente transparente. É radical, é da real. Cara, inclusive, essa questão de transparência é um exemplo, que pode ser um pouco um exemplo pífio agora, mas a gente tá em época de coronavírus. Então, hoje eu mandei um áudio pra equipe, no grupo que a gente tem no WhatsApp, cara, dando a real. Ó, o mercado vai acontecer isso, não tá bom, eu pensei que tava melhor, mas realmente o negócio, o bicho vai pegar. Eu não sei, a gente tá se preparando pro pior. Então, assim, fiquem preparados. Os restaurantes vão sentir, a pizzaria vai sentir, a academia vai sentir, mercado da educação, o nosso mercado vai sentir um pouco menos, mas vai sentir porque a pessoa que trabalha no restaurante pode ser demitida. Se ela for demitida, ela tem menos dinheiro. Se ela tem menos dinheiro, ela não vai assinar o nosso aplicativo. Esse é o real. Então, assim, é o dar real, é não ficar com, ah, tem que dar o cenário positivo, tem, mas não, é dar real, pessoal, não vai ser fácil, é isso mesmo. Então, eu preciso do apoio de vocês, eu preciso que vocês façam isso, isso e aquilo. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Então, é ser muito transparente de dar real, de não ficar só com conversa, conversinha de que eu vou... Porque, assim, quando você fica com conversinha, você cria muita expectativa e muitas vezes você, na maioria das vezes, pode ser que você não entregue aquilo que você tá falando. Então, quando você dá real, as pessoas entendem que, primeiro, não tá ali de brincadeira, que tu tá investindo tempo, energia e, principalmente, não, tempo, energia e dinheiro nesse projeto. E aí tem que dar real. Então, momento de crise é o momento de reunir, dar real. Dar real. O que pode acontecer desde o bom até o ruim? né? Quais são os planos? Eu gosto muito de falar, quando fala de transparência, né? Tem uma frase do João Cordeiro, do livro Accountability, né? E do Desculpability, ele tem os dois livros, na verdade, e ele fala que em empresas onde tem transparência ou em sociedades onde há transparência, não tem corrupção. Em lugares onde não existe transparência, tem corrupção. Se não tem transparência, tem corrupção. E isso serve pra governo. Então, por que que tem tanta corrupção no Brasil? Porque não tem transparência, tá? Porque se tivesse transparência, teria menos corrupção. Porque o cara que pratica um ato de corrupção, ele ia ser pego na transparência, né? É a mesma coisa na empresa. Então, a transparência é nesse sentido. Mas também a transparência, ele falou, de dar real, é a transparência de dar real não só sobre a economia, sobre o que pode acontecer, mas dar real assim, ó, transparência no feedback. Cara, vem cá, precisa tirar o feedback. Tem que ser transparente. Cara, você não tá dando resultado. O teu comportamento... E outra, essa questão de transparência, assim, o que que acontece na prática quando você tem transparência? As pessoas aceitam um feedback que é crítica, sabe? É incrível. Quanto mais transparente tu for, mais verdadeiro tu for e dá real do tipo assim, pessoal, seguinte, quando acertar, eu vou elogiar. Mas quando não tiver bom, é a primeira coisa que eu vou falar. Porque, cara, a gente tem que melhorar. O que tá ruim conserta, o que tá ruim tem que consertar. Então, eu posso ver um negócio com dez indicadores, oito estão azuis, mas dois estão vermelhos. Cara, a minha atenção vai tá nos dois vermelhos. E eu vou chamar atenção pra isso, entendeu? Então, quanto mais transparente, mais as pessoas aceitam o feedback real. Não aquele feedback de bater nas costas, nossa, belo trabalho. Sendo que não é sincero, sendo que assim, tu tá fazendo só pra manter o funcionário, ou até mesmo pra puxar o saco dele. Não. Quanto mais transparente, mais as pessoas entendem esse conceito no dia a dia e mais real pode ser no momento que precisa. Então, vai fazer uma reunião com o liderado, cara. Ó, muito bom, parabéns por esse resultado. Mas e por que que isso aqui tá vermelho? A gente precisa melhorar isso aqui. Por que que não foi feito isso e isso e aquilo? E aí a pessoa já entra num modo operandi, num modo desoperandi, cara, qual que é a solução pra resolver isso aqui? Então, assim, transparência é dar feedback real e já, e não só na hora, porque se tu tá sempre de brincadeirinha, sempre falando positivamente, na hora de dar um feedback real, a pessoa pode ficar, sim, sentida. E não, é o tempo inteiro trabalhando a transparência através do feedback. Legal. Então, a gente falou de cultura, você falou de dois valores, ownership e transparência. Não precisa explicar os outros, mas fala no caso do Q48, quais são os outros valores que garante o resultado das pessoas trabalhando 100% remoto? Quais são os outros valores, Vini? Cara, um deles é o que a gente chama de aprendedorismo, né? Aprendedorismo. Então, a única coisa certa é que a gente tá aprendendo o tempo inteiro. Então, se a gente for botar numa balança o quanto que a gente erra, cara, são 10 erros pra acertar duas coisas, é incrível, né? Então, por isso que a legitimidade de uma pessoa que tá jogando jogo ali, ninguém consegue bater, né? Porque o cara tá ali no campo de batalha, tá colocando na reta, ele sabe o que funciona e o que não funciona. Então, o aprendedorismo é entender que, assim, cara, eu vou fazer isso aqui, mas se não funcionar, eu aprendi. Eu não falhei. Então, assim, é meio clichê, né? Tem uma frase que fala, como é que é a frase, ou eu ganho ou eu aprendo, né? Nunca tem eu perco. Então, cara, ou a gente ganha ou a gente aprende. Não tem outro caminho. Aprender. E aí, quando tu tem isso dentro do mindset, da mentalidade, cara, tudo que acontecer, tu, putz, aprendi isso aqui, ó. Errei, mas aprendi isso aqui, aprendi isso aqui, aprendi isso aqui. Então, muita reunião de feedback. E, cara, o que que tu aprende? Quais foram os insights que tu teve, disse que foi feito? Ah, eu aprendi isso e isso aqui, o Tai, como é que a gente pode agora fazer isso melhor? Então, através desse aprendizado, a gente consegue gerar um outro cenário e testar esse novo cenário pra depois, de repente, errar e depois acertar. legal. Então, olha só, né? A cultura vai estar ligada aos valores e os comportamentos que você tem no dia a dia, que você precisa intensificar isso na tua equipe. Como que você intensifica isso? Primeiro, você vivendo com legitimidade. Segundo, você deixando bem claro no dia a dia que esse comportamento é fundamental. Deixando bem claro como se vive isso e como não se vive isso. Que é a mesma coisa numa empresa presencial, no final das contas, né? Mas isso é mais importante ainda numa cultura 100% home office. Ô, Vini, é lógico que a gente poderia explorar um pouco mais esse tema da cultura, mas como são três pilares e a live no Instagram só permite a gente ficar uma hora, a gente vai partir pro próximo pilar, né? E o próximo pilar são processos. Que, aliás, numa empresa presencial, você também tem que ter esse pilar dos processos. Como que são os processos na empresa remota e a rotina, né? Então, você tem uma rotina pra viver esses processos, você tem o processo... Ah, eu queria só que você falasse antes da gente partir pra isso, da disponibilidade, né? Que é a regra, tem regra no jogo, as regras são claras, não é que é home office que o cara pode sair marcando o médico duas horas da tarde, né? Como que é isso? Na verdade, o home office realmente te traz um pouco mais de liberdade, assim, né? De poder marcar o médico, isso é fato. Mas tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, é que às vezes a pessoa pode até ser um gênio, tá? Mas se ela não for disponível, pra mim ela tá fora. Eu já trabalhei com um gênio que era indisponível e não foi uma boa experiência em mais de um. E pessoas que são altamente disponíveis, essas sim, a maioria tá ainda trabalhando comigo. Então, assim, uma das coisas que eu lembro... E aí eu trouxe esse conceito, eu trouxe esse conceito porque eu lembro que quando eu trabalhava na academia, ninguém queria abrir academia, ninguém queria fechar academia, mas eu tava sempre lá disponível. É, não, não, eu abro, vou deixar. Aí eu pegava os alunos das seis, das sete da manhã, atendi eles bem, depois transformava eles de meus alunos de personal. E aí eu fechava academia porque ninguém queria ficar até o final, mas eu, o Vinícius, tava sempre disponível. Então, cara, disponibilidade. Tu tá num projeto home office, cara, pode dar um pau, a página cair do ar na hora, e aí? Se o cara não tá disponível lá, eu vou ficar uma hora aqui esperando a página pro cara olhar? Não. Então, assim, cara, tem o horário, tem, das oito às seis, tem, com certeza. Tu tem que estar com o olho grudado ali. Se tu for sair, a gente usa o Slack, tá no Slack ali, cara, fica de olho no Slack. Se eu te chamar ali, ou alguém chamar, ou até mesmo alguém me chamar, eu tenho que estar disponível. Eu, o Vinícius, líder, tenho que estar disponível também, eu não posso exigir dos outros se eu não tô. Então, a primeira cobrança é com o líder, é comigo mesmo. Depois, é com as pessoas. Então, tem que deixar isso claro, isso tá dentro das transparências. Então, disponibilidade, cara, é assim, vai contratar uma pessoa, muitas vezes você vai até contratar um terceiro, mas na conversa com essa pessoa, como o terceiro é provável que seja, que você tenha um contato com ele, meio via Skype, via Zoom, não seja presencial, porque é terceirizado, né? Provável não, 100% de certeza. E tu tem que conversar olho no olho e dizer, cara, é o seguinte, entendi muito massa a tua proposta, mas, meu, eu preciso, ó, que tu esteja disponível. Por causa disso, disso, faz sentido pra ti isso que eu tô te dizendo. Se tu sentir que o cara não, beleza, é isso. Aí você vai, se não, não. Porque se o cara não estiver disponível, eu já trabalhei com, nossa, com gênios indisponíveis, que, cara, só dor de cabeça, entendeu? Então, disponibilidade, cara, é um ponto, cara, é um ponto, eu mando mensagem, a pessoa responde em cinco minutos, menos que isso, meu Deus, é isso, é isso que tem que acontecer. Ó, só pra quem tá chegando agora, Vini, e perguntar aí, né, quem é o Vini, né? Então, a gente tá falando sobre a diferença da cultura home office e a presencial, basicamente, a gente tá falando como que é uma cultura home office. O Vini Posseboni é o criador e fundador do Queima de 48 Horas, é uma empresa que, desde a sua fundação, ela é 100% home office, ela tem uma cultura 100% home office. Com esse negócio do coronavírus, muitas empresas estão colocando os funcionários pra trabalhar home office, mas a mentalidade do home office é diferente da mentalidade presencial. Então, a gente tá discutindo, falando sobre como funciona essa cultura. Então, o Vini falou aqui de autorresponsabilidade. O cara pra trabalhar home office, ele tem que ter autorresponsabilidade, ele tem que ter uma cultura de transparência, ele precisa ter o apreendedorismo, que é um valor que eles têm lá na empresa dele, e tem que ter disponibilidade. Então, o cara pode ser um gênio, mas se ele não estiver disponível, não funciona pra trabalhar home office. Então, só resumindo o que o Vini falou, o cara, ele tem que estar disponível, não é porque ele tá home office que ele vai ficar aí o dia inteiro vacilando, ele tem que estar disponível. Na hora que precisar, ele tem que estar disponível. Boa, é isso aí, o cara não vai estar na praia lá de boa. É, não vai estar de boa na praia. Ele tá home office, mas ele tá trabalhando, e no final do dia ele tem que ter uma entrega, tem que ter um resultado. Então, são três pilares pra quem chegou agora. O primeiro é cultura, a gente já acabou de falar. O segundo pilar é processo, o Vini vai falar agora. E depois, o terceiro pilar é metas e indicadores. Porque se você tiver uma boa gestão das metas e indicadores individuais, você tem uma boa cultura home office. Se você não tem indicadores, metas e indicadores individuais, fica difícil você trabalhar home office e coordenar as pessoas. Aí você vai ter que fazer microgerenciamento, e a distância e microgerenciamento é mais difícil do que fazer presencial. Processos, Vini, fala um pouquinho pra gente de processos. Bom, processo, bom, aqui eu tenho, depois a gente tem indicador e meta, né? Mas processo, é um mundo gigante, né? Dentro dos processos. E sempre, sempre quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, criar uma página, né? Então, a gente estava com, eu vou dar um exemplo bem prático. Então, a gente estava lá com o desafio de diminuir o tempo de carregamento da página, né? Então, assim, a nossa página carregava em seis segundos, eu queria que ela carregasse em três segundos. Porque, se ela carrega mais rápido, eu perco menos gente, mais gente vê minha oferta, mais eu converto, né? É um indicador de performance, tempo de carregamento. E aí, a gente fez lá e conseguiu diminuir, né? E a pessoa que foi atrás disso, um dos líderes, ele não tinha conhecimento de HTML na questão e tudo mais. Então, a gente criou, assim, um roadmap do tipo, cara, primeiro tu estuda sobre isso, depois sobre isso, sobre aquilo. E aí, ele descobriu, né? O caminho. E aí, o que a gente fez? Cara, agora criou um documento, botando tudo o que precisa ser feito, para que a gente não esqueça, quando a gente for criar uma página de alta performance. Tá, então, o head tem que ser assim, daí tu vai lá e clica aqui, aí tu assiste esse vídeo. Então, assim, tem um processo, se outra pessoa pegar aquele documento, ela vai pegar e vai só executar o passo 1, passo 2, passo 3, pum. E aí, vai ter o review final do líder e acabou, o negócio está no ar. Então, sempre, quando a gente tem um desafio, alguma tarefa, ou alguma coisa nova para ser feita, é sempre com ele, assim, cara, vê como que faz, descobre, e depois já documenta isso aí. Essa parte do processo é importante, muitas vezes na empresa só tem uma pessoa executando aquele processo, mas às vezes, por exemplo, no caso da Luma, a gente tem 140 colaboradores lá, e às vezes eu tenho 10 funcionários que executam o mesmo processo. E aí, quando você coloca eles em home office, imagina cada pessoa fazendo o mesmo tipo de atendimento, ou o mesmo tipo de serviço, cada um fazendo de um jeito diferente, com certeza vai dar problema. Então, se você tem um processo documentado, todo mundo faz igual. Se todo mundo fizer igual e respeitar o processo, você não tem problema no final do dia. Mas para você fazer isso... Nós vamos falar também de atendimento ao cliente. A gente atende a pessoa que, por exemplo, a pessoa entrou na nossa página, ela foi para o checkout e ela abandonou o checkout. Isso se chama abandono de carrinho. Aí, automaticamente, ela cai no nosso WhatsApp. E aí, cara, tem uma planilha lá com o que a pessoa tem que mandar. Então, se ela for atendida pela Maria, pela Joana, vai ser, teoricamente, a mesma experiência, que vai mudar, de repente vai ser um emoji que outro, entendeu? Então, está lá na planilha, vai outra pessoa que for contratar a trabalhar. Meu, é isso aqui que você tem que fazer, cara. Isso aqui, isso aqui. E sempre dando feedback. Então, outro dia eu recebi um print também de uma conversa no WhatsApp. Estava tudo ok, só que tinha um final da frase que não estava de acordo. E aí, eu já, tem que cuidar com isso. Então, arrumem só ali feedback na hora, em tempo real. Então, apesar de ser home office, não está presencial, a gente consegue dar feedback em tempo real. E eu não vejo nenhum problema nisso. Então, cara, é assim, sempre com o olho no processo. Sempre como que eu posso botar isso numa planilha, como que eu posso botar isso num documento. E pegar a pessoa e dizer assim, meu, só execute isso aqui. E aí, claro, qual que é a cabeça da pessoa que está executando? Execute isso aqui e me traz sugestões de melhoria. É sempre assim. A gente desenvolve um processo, seja um script, por exemplo, de WhatsApp. Aí eu falo para a pessoa, tá, vamos começar sim. E aí, daqui a dois dias, aí eu combino, daqui a dois dias a gente fala, tu me conta como que foi. E se tu tem alguma sugestão de melhoria. Que eu também vou estar pensando. Às vezes eu estou pensando aqui, me vem uma ideia e aí a gente muda. Então, marco, já deixo marcada a calzinha lá bonitinha. Aí, pô, e aí, como é que foi? Pô, acho que isso e aquilo. O que tu acha? A gente estava com outro desafio, cara. Que é assim, a gente mede o tempo de, não, índice de satisfação no Zendesk, né? Só que a gente estava fazendo atendimento no WhatsApp. E no WhatsApp não tinha como medir o atendimento. E aí, vamos criar então uma estratégia para medir o atendimento no WhatsApp. E a gente criou um Google Form. Logo depois do atendimento, a gente mandou, preciso da tua ajuda para saber como é que foi o meu atendimento. Aí, a pessoa clica nisso, cai no Form de três perguntas. Primeiro, se ela indicaria o atendimento para um amigo, se ela indicaria o Q48 para um amigo de 1 a 10, que é aquela pergunta do NPS. O NPS é a pergunta definitiva, né? Definitiva. Segundo ponto, tem alguma observação que você gostaria de fazer sobre o meu atendimento? Cara, eu acho que eram três perguntas, eu não estou lembrando a terceira. Mas deixa essas duas, que essas duas são as mais importantes. Ah, é a primeira era, você é, porque às vezes cai pessoa que não é cliente, pessoa que não é, então a primeira era, você é cliente ou não é cliente? Aí vem o gráfico lá, cliente 95% e não cliente 5%. De 1 a 10, você indicaria? Daí tem lá a barrinha, e depois a resposta da pessoa. E aí, a gente consegue medir o atendimento lá com o processo. Então, todo mundo suporte, acabou o atendimento? Olha isso aqui, posso ou não sei o que lá? Aí eu falo assim, cara, vamos implementar isso aí, vamos ver como é que vai. Aí vem a pessoa e me fala assim, cara, as pessoas não respondem. Daí nós vamos pensar, tá, e o que tu acha que a gente pode fazer para responder? Eu nunca dou a solução, tenho que sempre perguntar, o que tu acha que a gente pode fazer? Aí que entra o ownership, do cara entender que ele é responsável pela resposta do cliente, né? Isso, e aí a pessoa, tá, e o que tu acha que a gente pode fazer? Daí a pessoa vai dar uma sugestão, aí tu como líder vai ver se faz sentido, não faz, ou coloca algum tempero teu, enfim, e aí a gente pegou, cara, vamos dar um presente para quem responder, né? Então a gente, pô, vamos fazer essa melhoria. Aí tu cria o processo, documenta o processo, e depois fala assim, cara, daqui a dois dias, daqui a três gente fala, e tu me traz alguma sugestão, ou se a gente continua. Muitas vezes a gente continua como tá, mas muitas também a gente pega e coloca mais um salzinho em cima, bota uma cereja, e vai aprimorando o processo. O mais massa, o que eu curto, é sempre fazer essa, é chamar a pessoa e dizer, meu, o que a gente pode melhorar agora? E aceite sugestões, porque, por que o líder tem que aceitar? Porque a pessoa que tá executando, nada mais justo do que ela trazer uma solução que ela mesmo tá fazendo, né? E aí tu só diz assim, bah, ótimo, vamos lá. Então, legal, Vini, a gente falou um pouquinho da cultura, a gente falou do processo, ao fazer o processo, a gente entende a importância da cultura, porque o cara tem que ter ownership, tem que ter autonomia pra fazer, né? Tem, a gente automaticamente fala da importância do líder estar atuando, né? Durante a execução do processo, e aí a gente falou de metas indicadores, que é onde você vai realmente trabalhar a parte da gestão, porque o que não é medido, não é gerenciável, aí você vai trabalhar a parte da gestão e da liderança de alinhar as metas e os indicadores. Como funciona isso na cultura home office e a rotina pra que você verifique os indicadores e cobre os resultados? Vini, como que é isso? Esse é outro ponto importante. Quando eu trabalho a home office, eu acho que fica mais presente a questão de de não dar, não é assim, não sei se essa é a palavra, mas não dá importância à tarefa, mas sim ao indicador. Na verdade, isso dá importância à tarefa, porque a tarefa faz parte do processo, né? Mas eu falo não dar importância pra potencializar a ideia do indicador, da métrica em si, né? Então, sempre quando a gente, em todos os setores, todos os setores têm que ter uma métrica. Uma ou duas ou três, alguns vão ter mais, né? Mídia paga tem muito mais métricas, a planilha é mais extensa. Mas, por exemplo, no atendimento ao cliente ali, então a gente tem a métrica de índice de satisfação e tem a métrica de tempo de resposta. Então, cara, a meta de índice de satisfação é tal e o tempo de resposta é tal. E eu consigo, através das ferramentas que a gente tem hoje disponível, medir a performance de cada um. Então, a gente tem... Ah, outra coisa que eu lembrei. Então, índice de satisfação, tempo de resposta, aí tem meta de percentual de recuperação de abandono de carrinho e de cartão cancelado. Então, tem lá o percentual. E todo mundo sabe qual que é o percentual e tem que buscar aquele percentual. E aí, a gente sabe qual que é a meta. E como é que funciona no dia a dia, a gente vai fazer aquilo que eu estava falando no processo. A gente vai aprimorando o processo para que a gente chegue naquela meta. Então, a gente tem a meta de abandono de carrinho e de recuperar 20% de abandono. Aí, como que a gente faz para melhorar a recuperação de carrinho? Atendendo o cara pelo WhatsApp. Então, a gente tem um script no WhatsApp. Então, esse script, muitas vezes, ele é revisado uma vez por semana. E aí, qual a melhoria que a gente pode fazer? Ó, ficou abaixo. O que a gente pode fazer para melhorar? Entendeu? Então, o que você controla dentro, você tem a meta, você não controla, 20%. Agora, para chegar na meta, tem as atividades, as iniciativas chaves. Aqui, você controla. Então, você tem a meta, o indicador e trabalha para melhorar as iniciativas chaves. No caso, no exemplo que eu estou dando, é um script de atendimento de abandono de carrinho. Eu fiquei sem som aqui. Ficou sem som? Ficou sem som? Eu estou vendo que eu estou arrumado. Que estranho. Aí, aqui não vai me procurar, dá para a gente ficar junto aqui. Tá, mas então, eu vou fechar aqui, meu. Não, 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 porque a live é do Marcelo que eu mando no meu primeiro dia, gente. Não, fechar o teu aqui, ó. Deve ficar comigo aqui. Ah, beleza. Fecha. Ah, na verdade, eu fecho aqui, ó. Pronto, foi. Você fechou? Fechou, beleza. Escuta mesmo. Pessoal, a gente estava aqui no ambiente e... E aí, eu fiquei sem som aqui no meu... Fecha aí. No meu celular. No outro, né? Eu estava no do EAG. Então, o Vini estava falando aqui da parte... Começou a falar da parte de meta e indicadores. E aí, para quem for colocar... Eu estou vendo muitas pessoas colocando perguntas agora que você começou a colocar na caixinha. Então, você falou de meta e indicadores. Teve uma parte que eu perdi, né? Do que você falou. Tem mais alguma coisa que você queria falar de metas e indicadores? Não, só para reforçar a meta e indicador. A meta você não controla o que controla. A meta e o indicador você não controla. O que você controla são os processos que são as iniciativas chaves. Que eu falei. Como que eu chego a 20% de recuperação de abandono de carrinho? É a meta? Agora, como que eu chego melhorando o processo? Melhorando a iniciativa chave, que é o quê? Os scripts. Então, é isso. Está com o foco sempre melhorando o processo para ir de encontro à meta. E é importante todo mundo ter a sua meta, o seu indicador para buscar. Então, a pessoa trabalha com aquilo na cabeça. Aí, os relatórios vêm. 20% de conversão no abandono de carrinho vem com 15%. A pessoa já se sente assim, putz, está 15%. É incrível. A pessoa, quando tem transparência, quando tem ownership, quando tem indicador, quando tem processo, a pessoa já se sente mal pela meta não ter sido alcançada. É incrível. E outra coisa que é muito importante é controlar as ações que vão levar aquilo. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos supor que na tua empresa você tem uma meta de fazer 50 vendas. E você sabe que para você fazer uma venda, você tem que conversar no telefone, vamos supor que você vende por telefone, com 10 pessoas. Logo, se você quiser fazer 50 vendas, você tem que conversar com 500 pessoas para fazer 50 vendas. porque você tem um nível de conversão. Para você conversar com 500 pessoas, você tem que agendar a conversa com 700 pessoas, porque tem uma parte das pessoas que não aparecem na conversa. Então, talvez você não controle a venda de 50, mas você controla. Agendar, ter 700 agendamentos. Dos 700 agendamentos, você sabe que tem cliente que não aparece. Aí você consegue fazer 500 ligações. As 500 ligações, você está fazendo dentro de um processo onde você tem um script testado que funciona, as chances são que você vai colocar a meta. Então, isso funciona para o presencial, isso funciona para o remoto. Mas você, na administração todo dia, o que você tem que controlar do teu funcionário? Porque você vai ter lá a meta, fazer 50 vendas. Quais são os indicadores? O número de ligações feitas. Então, se eu fiz aquele número de ligações, se eu fiz aquele número de ligações, eu tenho a chance de bater a meta. Como gestor, eu consigo controlar se você fez as ligações ou não. Eu consigo cobrar de você no começo do dia e no final do dia se você fez as ligações. Vini, olha o que a gente está fazendo no escritório, me fala se você está fazendo lá também. A gente tem um negócio que a gente chama daily, vindo do Scrum, vindo do método ágil. Todo dia de manhã, a gente tem uma reunião, ela é feita no Slack, no Slack. Slack é um aplicativo. Uma reunião simples que você fala, qual era a minha meta do dia anterior, se eu fiz ou se eu não fiz, qual que é a minha meta desse dia e onde eu estou encontrando dificuldade. Então, você divide isso no aplicativo. Na nossa cultura, a gente entra e fala, as três coisas que eu sou grato hoje são essas três. Minha meta de ontem era tal, eu consegui fazer ou não consegui fazer. Minha meta de hoje é tal e eu estou com dificuldade de tal coisa. É isso. Você começa o dia, setou as expectativas, o líder vê isso, se o líder quiser chamar individual, chama individual. e cada um dentro da ownership, dentro da transparência, dentro das metas e atividades pré-definidas do que ele precisa fazer, ele vai realizar aquilo. Como que é com você lá? Boa. A gente chama de one-on-one, a gente tem a one-on-one e a reunião geral. Então, por exemplo, a one-on-one, todo líder, ele senta com o seu liderado e pergunta o que foi feito, o que será feito e qual que é o desafio que ele está passando. Então, tu imagina que eu estou aqui, eu vou chegar assim para o Marcelo, e aí, Marcelo, o que tu fez semana passada? Como é que foi? Aí o Marcelo vai me dizer, meu, eu fiz dois, vamos falar de mídia paga, cara, eu fiz dois testes lá na mídia paga e esses criativos não funcionaram, só que teve esse terceiro aqui que funcionou melhor. Então, eu vou seguir, e aí, tá, isso que tu fez, ok, isso que tu concluiu. Beleza, o que tu vai fazer essa semana? Cara, vamos testar três caminhos de acordo com esse criativo que funcionou. Daí, ele vai dizer assim, só que tem um problema, a gente tem uma demanda de vídeo de cinco vídeos por semana, ele precisa de sete. Aí, putz, temos um desafio, não vamos conseguir entregar sete vídeos, beleza, então, como é que a gente pode fazer? Cara, então, esse é o desafio que a pessoa está passando e tu como líder ali daquela... Você tem que facilitar a vida dela. É, eu falo que o líder tem que estar ali para servir, tipo assim, meu, o que tu precisa para entregar o resultado? É assim, e aí o cara vai dizer, meu, eu preciso de cinco vídeos por semana, eu preciso de cinco vídeos? Tá bom, eu vou dar um jeito. O líder, ele tem que estar ali e perguntar, meu, assim, o que tu precisa para gerar esse resultado? Ele vai te dizer, muitas vezes, o liderado vai dizer sempre que está faltando alguma coisa. Ah, não, porque se tivesse isso, eu bateria a meta, porque se tivesse aquilo, sempre está faltando alguma coisa. Então, tu tem que estar sempre disponível para... Porque, muitas vezes, o cara pode dizer assim, eu não bati a meta porque eu precisava de 50 mil reais a mais, só que aí, 50 mil reais a mais, muitas vezes, tu ia estourar o orçamento e não podia abrir mão dos... Liberar 50 mil reais. Então, tu, nesse dia a dia, nesse one-on-one, você trabalha sempre, sempre com a cabeça assim, cara, o que esse cara precisa para me entregar o resultado? Eu vou dizer assim, meu, eu estou aqui para te servir, o que tu precisa? Muitas conversas e muitas pessoas que eu contratei, inclusive terceiros, eu falava assim para a pessoa, cara, é o seguinte, eu preciso entregar esse resultado e eu estou aqui para te servir. O que tu precisa para me entregar isso aqui que eu estou contratando de ti? Ah, eu preciso que tu ajuste o analítico. Cara, deixa que eu vou ajustar. Eu vou te entregar assim, mas tu vai ter que me entregar o resultado. Então, é esse o mindset. Mesmo que você não seja líder, sempre pense assim, cara, o que eu preciso fazer para esse cara bater a meta? Olha que legal, essa pergunta, o que você está falando vem de acordo com a pergunta da Fran. Então, a Fran perguntou, como vocês delegam responsabilidade ao invés de delegar tarefas? Então, tem muito a ver com isso, né? Você pode delegar as duas coisas juntas, ó. Então, a gente utiliza um framework, né? Então, quando a gente vai delegar responsabilidade, via de regra, responsabilidade, tem que fazer parte da cultura. Então, já no treinamento, na integração, no onboarding, a gente explica, né, qual que é a responsabilidade. Tanto que a gente tem um documento lá que chama responsabilidade-chave da função. No EAG, o documento que é a base para você criar uma descrição de cargo, um job description, um descritivo de cargo, chama RCF, responsabilidade-chave da função. E lá a gente fala, qual que é a missão da função, qual que é a responsabilidade da função. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no financeiro, ele entende automaticamente, no processo de integração, que a missão da função, vamos colocar o auxiliar de contas a receber, a missão da função dele é garantir que tenha dinheiro para pagar as contas. Porque ele é responsável por receber todo o dinheiro que a empresa tem para receber no contas a receber, mas a missão da função dele é garantir que tenha dinheiro todo dia na conta para pagar todas as contas. E para fazer isso, ele é treinado para interagir com contas a pagar, para saber a previsão do que tem para contas a pagar, interagir com o faturamento para saber o que precisa ser faturado, estou dando um exemplo aqui específico, e interagir com os clientes para garantir que os clientes vão pagar aquilo para garantir isso no dia. Então, dentro do descritivo da função, ele entende a responsabilidade-chave da função dele e isso é delegado no primeiro dia que ele começa a trabalhar. E em relação às tarefas, a gente lista quais são as tarefas que ele precisa fazer para garantir que ele vai entregar a responsabilidade-chave da função. E aí o papel do líder no um a um que ele pode fazer semanal, mensal, com a periodicidade que a agenda dele permitir, mas ele tem que fazer um a um, ele garante isso daí exercendo a liderança. Beleza, Fran? Então, a gente faz assim, isso que a gente ensina para os nossos clientes, é isso que a gente pratica aqui no nosso dia a dia. Obrigado pela pergunta, Fran. Vamos para a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta é a pergunta da Pathy. A Pathy perguntou, em caso de dispensa, de dispensa, a empresa pode descontar das férias depois? Eu não sei se a palavra certa ou o Pathy é dispensa, mas em caso de você liberar o funcionário, você pode colocar. Sim, existe uma prerrogativa legal que você pode, inclusive, colocar o funcionário no layoff. E aí o layoff tem as características. Isso é uma das coisas que pode fazer. Você pode dar férias coletivas para os seus colaboradores. existe uma prerrogativa legal de dar férias coletivas para os seus colaboradores. O que eu recomendo é que você procure dentro da pessoa que te assossore na sua empresa para entender quais são os dispositivos legais que você tem para deixar o funcionário em casa e poder ter uma compensação ou deixar ele em casa sem ser de maneira onerosa. É lógico que tem que respeitar a legislação. Beleza? Essa é uma pergunta um pouquinho mais técnica. Que aí eu recomendo que você converse com o seu advogado. Essa aqui é boa. Tem uma pergunta boa aqui. Essa aqui. Como definem a primeira meta para não ficar muito fora? Cara, assim, a meta, primeira coisa, a meta é definida como? Através de histórico. Então, assim, dois caminhos para definir meta. Primeiro, histórico. Segundo, se tu não tem histórico, meu amigo, aqui, bota o dedo para cima, sente o vento e traça a meta. Eu tenho um outro jeito, Vini. Tem um terceiro? Tem um terceiro. Na verdade, assim. Três jeitos. Ó, vou fazer uma live aqui e três jeitos de traçar a meta. Vamos lá. Então, assim, a primeira coisa, quando você não tem um parâmetro, você monitora durante três meses. Ao monitorar, você identifica o padrão e ao identificar o padrão, você vai ter que elevar o nível de jogo teu e da tua equipe. Então, você estabelece uma meta smart, que é um desafio acima do que você já produz de maneira monitorada, de maneira natural, sem pressão, estabelece uma meta acima daquilo e coloca como um desafio para o time. Esse é um jeito de fazer meta. O outro jeito é o que o Vini falou. Ah, eu acho que dá para vender mil, eu vou colocar mil de venda. Entendeu? Esse é um outro jeito de você fazer e testar no mercado. O terceiro jeito é você estabelecer uma meta baseada numa lacuna. O que é uma lacuna? Você entende que a tua empresa tem um problema. E quando você entende que a empresa tem o teu problema, a diferença de onde você está para onde você quer chegar é a lacuna que você tem. Então, por exemplo, a minha empresa está tendo prejuízo. Pô, tem um problema, estou tendo prejuízo. Preciso estabelecer uma meta. Qual que é a meta? Vamos supor que a meta é a lacuna. Então, se eu estou tendo prejuízo e eu quero ter lucro, a primeira meta é chegar no ponto de equilíbrio. Então, eu estabeleço uma meta baseada no problema, ele vai dar a lacuna onde eu quero chegar e onde eu estou. Então, a lacuna é eu estou tendo prejuízo, eu quero ter pelo menos ponto de equilíbrio. Então, a meta é chegar no ponto de equilíbrio. Ela surge a partir de um problema. Isso é um outro jeito de definir meta e aí você define a meta, alinha com o time e você não vai estar fora da meta. Ah, eu estou no ponto de equilíbrio, eu quero ter lucro. Então, a partir de agora, quanto eu quero de lucro? 30%. Então, estabelece uma meta e você vai buscar esse resultado do ponto de equilíbrio aos 30% eu estabeleço uma meta. Quando estabeleço uma meta, eu crio planos porque eu tenho que ter um plano que suporte a meta. Eu crio planos e executo os planos para atingir a meta. Beleza? Eu vou para mais uma pergunta aqui porque eu não sei quando o Insta vai derrubar a gente porque é só uma hora e eu acho que falta dois minutos. Vou responder a última pergunta. Como montar manuais de processo? Gente, muito simples. Você cria uma pasta, pasta processos, dentro da pasta processos você coloca todos os departamentos e aí cada departamento, cada função da sua empresa de acordo com o teu organograma, você estabelece qual é o processo para cada função ou para cada departamento. É lógico que se você tiver uma consultoria que implante um sistema de gestão da qualidade respeitando as normas da ISO 9000 isso facilita a tua vida e ficou muito fácil. Mas você não precisa disso. Então você coloca uma pasta e escreve todos os processos numa pasta ou por função ou por departamento. E é só escrever receita de bolo. Receita de bolo é assim, para fazer um bolo de laranja você entra no Google e tem lá uma receita de como faz. É a mesma coisa para fazer um processo X de criar uma landing page você precisa primeiro você tem que ter ferramenta A ferramenta B e ferramenta C. Depois entra na ferramenta A faz isso entra na ferramenta B faz aquilo entra na ferramenta C faz aquilo. É muito simples a gente pode fazer uma live só para falar de processo. A gente cria processos dentro do Trello ele é um workflow automático dentro do Trello onde você realiza isso. Deixa eu só abrir ali mas eu acho que está abre ali Vini aí eu vou responder aqui. Vini está aqui e a gente está em casa hoje eu vou responder as perguntas. Então pessoal eu acho que o Insta vai derrubar a gente então eu queria agradecer a participação de todo mundo espero que essa live tenha ajudado bastante vocês espero que você tenha notado um monte de coisa. Não deu para a gente responder todas as perguntas que a gente queria não deu para responder todas as perguntas que a gente queria mas tem uma notícia boa eu vou fazer live domingo no YouTube vou fazer live provavelmente todo santo dia vou fazer live aqui para estar trabalhando com você nesse momento gerando valor para que você encaire isso daí. A gente vai fazer live para falar sobre processo a gente vai fazer live para falar sobre financeiro a gente vai fazer live para falar sobre pano de contingência a gente vai fazer live hoje foi uma live para falar como trabalhar home office mas a gente vai fazer live todo dia para falar desses pontos que eu quero ajudar vocês a atacar essa ameaça para a economia que está saindo esse negócio do coronavírus a gente vai fazer live estamos junto com você para ajudar você a atingir resultados a gente vai fazer live